Guerreiros em Debate Cruzeiro O Guerreiro dos Gramados Boa noite, amigo ouvinte da rádio Guerreiro dos Gramados 21 horas na hora de Brasília com o seu Guerreiros em Debate o programa especial onde a China Azul para apenas se reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil bicampeão da Libertadores enfim, vencendo mais uma nesse campeonato brasileiro a terceira vitória, o Cruzeiro venceu a Ponte Preta nessa quarta-feira por 4x0 deixando ao menos provisoriamente a zona de rebaixamento a gente está acompanhando a rodada agora São Paulo Esporte começando nesse momento, o Vitória vai vencendo o Grêmio também por 2x1 nesse momento o Cruzeiro é o 16º colocado tem ainda Curitiba e Internacional, mas um meio de semana de boas notícias o Cruzeiro afinal de contas superou a Ponte Preta e anunciou dois reforços para o ataque a contratação de Ramon Ábila atacante do Huracan da Argentina marcou dois gols contra o Cruzeiro na Libertadores no ano passado e também de Rafael Sobbs protagonista na Libertadores do Internacional destaque no Fluminense que vinha de boa temporada no Tigres e dois jogadores que chegam para reforçar o ataque cruzelense que precisa aumentar a média de gols ontem fez quatro gols superou as expectativas tinha oito gols no campeonato fez metade do que já havia feito mas começa a esboçar uma reação no campeonato ao menos do que a gente espera eu lembro que o Guerreiros em Debate é uma produção e direção do Sidney Junior e do Paulo Costa também a edição e que eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa convidando vocês a interagirem com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag Rádio GDG por exemplo Felipe Rezende já está aqui falando que o momento mais marcante na Copa do Brasil de 96 a gente está comemorando hoje os 20 anos da Copa do Brasil de 96 inclusive foi a final contra o Palmeiras pois a imprensa dava como certo o título aos mesmos mas a gente conseguiu ali superar as adversidades e claro também a gente vai participando assim como o Felipe você interage com a gente ajuda a fazer o programa com um tweet você acessa sua conta no Twitter e coloca hashtag Rádio GDG manda no início no meio no final do seu recado hashtag Rádio GDG não importa vai subir aqui pra gente você interage e ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor pra torcedor o Ananinha já dizendo aqui boa noite a toda a nação azul últimos dias muito movimentados positivamente vitórias e contratações que continuem assim João Gabriel dizendo impossível não me iludir com esses reforços o campeonato será outro com Ábila e Sobs a torcida mais otimista após a vitória e após os anúncios de contratação uma outra forma de participar com a gente é pelo Facebook você acessa facebook.com barra guerreiro dos gramados deixa a sua participação logo abaixo do postzinho que a gente subiu aqui avisando da rádio de hoje né uma rádio que é dedicada não só a vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta nessa quarta-feira não só a preparação do Cruzeiro pra enfrentar o Palmeiras nesse próximo sábado mas a homenagear também o título da Copa do Brasil de 96 a gente está recebendo hoje aqui o Célio Lúcio um dos destaques daquela campanha um dos zagueiros né vitoriosos daquela década de 90 vou apresentar o currículo do Célio aqui só pelo Cruzeiro né pra gente saber e sentir um pouco ou lembrar um pouco pro pessoal mais velho aí curtir no programa o que o Célio conquistou com a camisa cruzeirense né o Célio foi campeão tetracampeão mineiro em 92 94 96 e 97 venceu a Supercopa da Libertadores em 1992 a Copa do Brasil em 93 em 1996 bicampeão da Libertadores né no bicampeonato do Cruzeiro em 93 96 o Cruzeiro ainda venceu em 2000 e em 2003 e campeão da Libertadores em 1997 né uma carreira vitoriosa especialmente com a camisa Celeste atualmente trabalhando junto da base cruzeirense como observador técnico na Toca da Raposa um e o Célio vou começar agora passando né a palavra pra você agradecendo por aceitar o nosso convite é sempre com muito prazer que a gente recebe os personagens de tantas páginas históricas e mortais do Cruzeiro dessa geração a gente já teve o prazer de conversar com o Palinha com o Gotardo com o Marcelo Ramos e não podíamos deixar também de render homenagens a um personagem tão importante nessas conquistas especialmente aí as Copas do Brasil a Libertadores a Supercopa o Mineiro com recorde de público em 97 são muitas conquistas é possível escolher a preferida Célio? Boa noite Boa noite né primeiramente agradecer o privilégio de estar participando do seu programa me sinto muito honrado de estar podendo participar aí com vocês dessa resenha esportiva em homenagem ao Cruzeiro e me sinto homenageado também de estar participando do trabalho de vocês eu acho foram várias conquistas agradeço a Deus por ter permitido de a gente poder fazer parte dessa história desse grande clube desse clube que eu conheci desde os 13 anos quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte para fazer uma avaliação no Barro Preto ainda e consequentemente acabei saindo em 2007 então foram 15 anos de vida aqui dentro do Cruzeiro na questão de atleta e hoje participando já tem que fazer esses anos que eu estou nas categorias de base fazendo parte da formação desses atletas aqui nos juniores do Cruzeiro a gente tem a função de observador e de auxiliar técnico e me sinto muito alegre de estar conversando com vocês hoje e sem sombra de dúvida quando a gente lembra da passagem sério pelo Cruzeiro a gente não pode a gente tem que imaginar na verdade a importância que tem para os nossos garotos o contato com o atleta vitorioso o contato com o atleta importante em tantas páginas históricas do Cruzeiro uma outra forma de participação do ouvinte com a gente é pelo Twitter através da hashtag enquete gdg você acessa sua conta no Twitter coloca na busca hashtag enquete gdg e acessa as 5 perguntas que estão disponíveis para você deixar sua participação por exemplo a primeira pergunta que nota você dá para a atuação do time contra a Ponte Preta 65% estão dando nota 7 27% nota 10 7% nota 4 1% deixando nota 0 os invejosos da goleada celeste nesta quarta-feira deixando a sua marca nesse 1% o time o time evoluiu em relação ao jogo contra o Grêmio 56% dizendo que sim mas que evoluiu pouco 37% que evoluiu muito 6% que ele se manteve e 1% dizendo que regrediu você gostou e aprovou a contratação de Ramon Ábila a maior parte da torcida 84% dizendo que sim 8% dizendo mais ou menos 7% dizendo que ainda não sabe e só 1% dizendo que não jogos com ídolos do Cruzeiro como aconteceram no ano passado deveriam ter todo ano 69% dizendo que sim 17% dizendo que talvez 4% com dúvida e 10% cornetinhas dizendo que não deviam ter foi um sucesso no ano passado e é importante é sempre relevante que o Cruzeiro possa homenagear os seus ídolos a quinta pergunta qual confronto mais te marcou na Copa do Brasil de 96 89% dizendo a final contra o Palmeiras 8% a semifinal contra o Flamengo 2% as oitavas contra o Vasco 1% as quartas de final contra o Corinthians contando um pouco a história dessa conquista uma conquista muito difícil na série porque envolveu confrontos contra adversários muito qualificados e que viviam épocas também vencedoras o Vasco venceu a Libertadores no ano seguinte no ano seguinte foi o Cruzeiro mas em 98 venceu o Brasileiro em 1997 já foi adversário logo nas oitavas de final o Corinthians que seria campeão brasileiro em 98 o Flamengo que vinha de investimento na temporada anterior era o centenário do Flamengo o melhor ataque do mundo e a final contra o Palmeiras que era uma máquina de títulos ali bicampeão brasileiro em 93 94 ataque centenário um título muito difícil e quando a gente lembra dessa trajetória e do quanto o Cruzeiro se impôs não tem como se orgulhar fala um pouquinho pra gente sério sobre essa trajetória principalmente qual é o momento mais marcante dessa campanha então cara a gente relembra muito a de 96 exatamente pela principalmente pela final que foi contra o Palmeiras que era um time selecionável o Reivaldo Djalminha Antônio Carlos Clebão Veloso Flávio Conceição Amaral então o time a super máquina que tinha batido todos os récitos do campeonato paulista até então realmente no decorrer da Copa do Brasil eu costumo dizer que a Copa do Brasil é uma competição diferente a rotatividade ela é muito alta os jogos eliminatórios então se a gente entrar um pouquinho mole em certas situações de jogos a gente acaba sendo até eliminado e a Copa do Brasil também dá chance às equipes menores que tem um plantel muito competitivo um plantel que muitas vezes está muito unido está muito determinado em prol de conseguir o objetivo que é ser campeão acaba chegando decorrido também ao calendário brasileiro que muitas vezes esses times menores não disputam geralmente tanto tantos jogos como as equipes as equipes grandes então eles se fortalecem mais ficam melhores fisicamente e acabam chegando de repente até conquistar como já houve situações de conquista e não foi diferente com a gente mas o grupo do Cruzeiro de 96 era muito determinado muito unido é um grupo que era muito competitivo e realmente encaixou muito bem na Copa do Brasil né eram atletas que a gente conhecia cada palmo cada palmo de chão que o nosso colega posicionava em campo então a gente já sabia e a maturidade também desses atletas que tinha no grupo né como eu comecei em 91 né já participando do grupo que foi campeão da Supercopa de 91 já participava do grupo que foi campeão em 92 já com Copa do Brasil 93 alguns títulos mineiros aí então outros jogadores também que vieram igual Palinha teve aquelas contratações lá do São Paulo né que veio Palinha se eu não me engano 4 ou 5 jogadores isso encorpou muito a equipe do Cruzeiro de 96 e o Levi somou muito pra isso também o Levi soube levar o grupo soube administrar todas as situações do grupo né essa questão de vaidade de algum atleta de nível igual ao outro que tá jogando esperar a oportunidade de poder contribuir com 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 a equipe então se for uma equipe muito homogênea uma equipe realmente que que fez just a questão da conquista de 96 da Copa do Brasil é uma uma a gente fala muito na final porque foi final realmente é marcante mas nós tivemos outros jogos também super importantes né jogamos contra o próprio Corinthians né conseguimos fazer 4 a 0 no Corinthians que era uma equipe também com valores individuais muito alto né Edmundo Marcelinho aquela turma toda do Corinthians e conseguimos fazer 4 a 0 no Corinthians aqui no Independência então não foi somente o jogo do Palmeiras né quando a gente fala de Copa do Brasil de repente a gente vai jogar lá no Acre como nós jogamos tomamos um foco tremendo e conseguimos trazer se eu não me engano um 0 a 0 ou um a 1 de lá né mas passamos muito apuro lá se a gente fosse olhar realmente o resultado do jogo era pra gente ter perdido de 2 3 gols diferentes então são equipes assim modestas que muitas vezes no seu campo de jogo com situações às vezes muito favoráveis acaba complicando um adversário assim até com maior porte função dos acessos isso mostra a torcida o carinho da torcida do Cruzeiro pelo Célio Lúcio e a gente vai falar mais um pouco claro a homenagem aos 20 anos da Copa do Brasil de 1996 e é curioso viu Célio porque realmente na campanha quando a gente pensa os jogos de ida e os jogos de volta foi um dos jogos mais difíceis o Cruzeiro estreou na segunda fase na competição contra os Juventus do Acre empate por 1 a 1 no jogo de ida e vitória por 4 a 0 no jogo de volta contra o Vasco da Gama vitória por 6 a 2 no jogo de ida 1 a 1 empate o Cruzeiro se classificou contra o Corinthians o Célio já falava aqui mais cedo vitória por 4 a 0 no jogo de ida derrota por 3 a 2 na fase no jogo de volta já pelas quartas de final na semifinal o Cruzeiro superou o Flamengo no número de gols marcados fora de casa primeiro jogo no Maracanã 1 a 1 e o Cruzeiro garante a classificação em Belo Horizonte com placar de 0 a 0 e a final 1 a 1 no Mineirão e a vitória por 2 a 1 do Cruzeiro no confronto contra o Palmeiras na grande decisão Célio pensando essas partidas são várias goleadas por outro lado a dificuldade por exemplo de superar o Flamengo na semifinal o Cruzeiro resolveu contra o Vasco e o Corinthians de certa forma nos jogos de ida e eu fico pensando qual duelo acabou sendo mais complicado mais dramático essa semifinal contra o Flamengo que o gol fora acabou decidindo ou a final contra o Palmeiras que o Cruzeiro teve a virada e com isso garantindo o título e tinha ainda a possibilidade de sofrer mais um gol do Palmeiras foi mais difícil a batalha da decisão contra o Palmeiras que entrou para a história ou esse duelo contra o Flamengo decidindo números de gols marcados fora de casa então cara essa questão do regulamento da taça da Copa do Brasil ela não deixa que você vacilar um segundo você vê que a gente empatou lá com o Flamengo e o time do Flamengo se eu não me engano o Flamengo tinha montado um time para comemorar o centenário se eu não me engano inclusive eu nem sei se eu tenho essa camisa ainda eu dei ela para minha irmã que eu consegui trocar aí tem o 100 do centenário do Flamengo o time tinha Sávio tinha Romário um time máximo tinha feito um time máximo e realmente foi um jogaço lá no Maracanã com 80 ou 100 mil pessoas conseguiu empatar conseguiu fazer um gol e aí a gente veio com essa vantagem de sem gol a gente classificar no Mineirão e aí você pega Mineirão lotado tudo a favor do Cruzeiro você vê que a pressão passa muito para o time de casa porque aí a cobrança é muito maior em questão de você estar jogando para outra casa e não deixar tomar um gol mas a equipe foi muito bem a equipe do Cruzeiro era muito equilibrada essa questão do Palmeiras já foi o contrário o que aconteceu com o Flamengo para a gente eles já saíram com a vantagem do Mineirão mas aí entra a questão de você passar a jogar tranquilo lá porque a pressão do torcedor do Palmeiras em relação à equipe do Palmeiras ela é maior do que a pressão até sobre nós então o regulamento da Copa do Brasil te garante essa questão de repente você fazer um gol e transferir a responsabilidade toda para o adversário que aconteceu com o Palmeiras e contra o Flamengo a gente conseguiu segurar aquele 0 a 0 ali mas foi um jogo com uma pressão muito alta e que realmente a gente tem que ter uma preparação muito grande como a equipe da gente já estava acostumado a decidir definir títulos aí então isso ajudou demais e aí a gente usou essa arma que nós tínhamos passado contra o Flamengo contra o Palmeiras você vê que mesmo a gente tomando um gol lá contra o Palmeiras com 5 minutos a equipe não mudou um momento instante não se abalou teve personalidade teve tranquilidade por quê? porque se a gente fizesse o gol como a gente fez a gente ia inverter toda a situação e a gente não poderia desanimar ou largar porque se a gente tomasse um ou dois gols na partida então isso favorece muito a questão emocional esse regulamento da Copa do Brasil para quem joga fora principalmente se a gente fez um gol lá contra o Flamengo Flamengo queira ou não queira isso dá uma vantagem para a gente eu acho que é super importante você fazer um gol na casa do adversário para te dar um equilíbrio para buscar classificação dentro de casa agora quando o jogo é 0x0 e aí você tem que fazer gol aí já fica muito difícil mesmo sendo definido dentro de casa sem dúvida esse time do Flamengo que a gente está lembrando aqui ele era formado no jogo de volta por exemplo no 0x0 o Cruzeiro garante a classificação após empatar por 1x1 no Maracanã o Cruzeiro teve o Flamengo foi escalado com o Roger Noronha no gol o Roger teve a passagem pelo Flamengo também jogou no São Paulo na Portuguesa o Ronaldão que foi para a Copa do Mundo de 94 a zaga titular era formada pelo Márcio Santos e pelo Aldair mas o Ronaldão fazia parte da seleção campeã do mundo em 94 Jorge Luiz Márcio Costa o lateral era o Zé Maria que disputou a Copa de 98 Sávio Iranildo que jogou até pouco tempo depois ficou muito tempo para o Brasil Ancuso Volante que era um jogador argentino de muito vigor de muita raça foi expulso nesse jogo inclusive Nélio que é um jogador com passagem por seleção brasileira também nesse momento Gilberto que jogou aqui no Cruzeiro começando ainda na carreira o ataque era formado por Marques e Romário o Marques jogou bastante tempo no Atlético Mineiro no Corinthians e o Romário foi substituído ainda pelo Amoroso no segundo tempo quando a gente pensa inclusive comparando esse momento os principais destaques do futebol brasileiro ainda não iam para o exterior no SRL alguns iam mas ainda é muito pouco então a gente pensa eram verdadeiros esquadrões a missão de superar Flamengo Vasco Corinthians e Palmeiras era superar jogadores que se destacaram muitos inclusive nos grupos da seleção brasileira campeã do mundo em 94 e vice-campeã de 98 né Célio é futebol de alto nível se eu não me engano a gente se esqueceu de falar do Sávio inclusive foi o Sávio que se eu não me engano fez o gol em nós lá no Maracanã na jogada que a gente treinou Levi armou e tal e acabamos tomando o gol na jogada que a gente mais treinou mas aí você vê o nível dos atletas que tinha cada time né então os atletas todos valorizados no Brasil atletas campeões do mundo então cara volta naquilo que eu te falei né a gente a pressão era muito grande né eu às vezes falo assim às vezes eu começo a recordar e a gente fica até meio doido poxa como é que eu consegui jogar contra tanta gente boa assim né com tanta qualidade né a gente pôde participar numa fase que o futebol brasileiro realmente nossa era maravilhoso ainda né eu comecei a conhecer o futebol em setenta e oito oitenta peguei uma década de oitenta muito boa também o futebol brasileiro e acabei jogando aí em noventa também né que eu penso que até dois mil e cinco o Brasil manteve um alto nível muito grande do futebol exatamente por segurar esses atletas aqui nos clubes né era bonito se ver que a gente jogava com o Flamengo Corinthians todos os times tinham seis sete jogadores selecionáveis de qualidade muito grande muito alta e quem ganhava com isso realmente era o torcedor né cara hoje a gente assiste um jogo aqui eu vou te falar às vezes dá até calo na vista é muita formação tática é muita parte física é hoje tem GPS pra todo lado e a gente não vê técnico você não vê um jogador fazendo nada diferente é uma coisa muito previsível e realmente deixa muito a desejar da nossa época não é ser saudosista mas deixa muito a desejar é sem dúvida e quando a gente conta essas histórias né Wander não tem como a gente não se emocionar o refresco que isso dá na memória o Célio lembra de jogando eu lembro de estar ali torcendo e a galera mais nova sem sombra de dúvida ler muito sobre isso ver os vídeos e se orgulha é um time que ao longo dos anos 90 o Anderson Olivier escreveu várias dessas páginas aí nas suas obras por exemplo a gente tem muito orgulho dessas histórias que o Cruzeiro construiu né Wander exatamente João exatamente essas histórias elas marcaram não só a vida do Célio mas a vida de muitos torcedores eu estive presente nesse jogo que o Célio estava falando aqui no Mulherão Cruzeiro Flamengo que foi um jogo muito aguerrido e o Cruzeiro é isso o Cruzeiro é uma sinergia de esforços em busca da vitória e sério eu tenho certeza que todas as conquistas do Cruzeiro elas elas foram um empate um embate uma luta de torcida de jogadores e essa união desses guerreiros que até levam o nome do nosso portal que almejou a conquista as vitórias os títulos e você acha que é primordial que é fundamental que torcida e clube estejam em sintonia para poder buscar as vitórias porque hoje em dia nós podemos ver a interação que a torcida do Cruzeiro tem com o time ela foi fundamental nos títulos em 2013 e em 2014 você acha que esse apoio incondicional da torcida ele ajuda o time dentro de campo? Com certeza que sim você está falando em termos de conquista e eu vou te lembrar uma mais recente não é nem conquista eu acho que foi até uma conquista o brasileiro do ano passado o Cruzeiro estava muito mal e a torcida realmente levantou a equipe do Cruzeiro do início ao fim se eu não me engano a média de público do Cruzeiro foi de 25 a 30 mil pessoas quase todos os jogos e o Cruzeiro não é uma fase terrível só que o Cruzeiro contou com uma força tão grande da torcida que ganhou jogos realmente a torcida fez a diferença primeira vez assim que eu vi não que eu não tenha visto nas conquistas que eu participei alguns jogos que eu participei a torcida ajudou a gente com certeza mas nesse campeonato em especial brasileiro principalmente do ano passado eu vou te falar foi coisa de nitidamente coisa de arrepiar o que a torcida do Cruzeiro fez com a equipe do Cruzeiro ajudando do início ao fim cantando do início ao fim empurrando a equipe virando até resultados ali fora de campo então isso demonstra o apoio que deve ser em prol da torcida do time que está lá dentro e muitas vezes cara igual o Cruzeiro hoje está numa fase de transição teve uma fase de transição com o desmanche do time não conseguiu repor as peças que tinha é claro que o torcedor do Cruzeiro é um torcedor vencedor acostumado a grandes conquistas a grande vitória é um torcedor exigente mas que demonstrou numa hora difícil do clube uma coisa que poucas torcidas fazem no mundo foi uma coisa que tem que ficar marcada registrada essa questão do ano passado vocês podem até me lembrar essa questão eu não lembro muito a média de pouco mas eu fui em alguns jogos e se eu não me engano de 25 a 30 mil torcedores direto no campo apoiando o Cruzeiro na fase ruim mesmo na fase ruim mesmo e levando ajudando os atletas ajudando o grupo e teve grandes conquistas no ano passado em termos de ligação de torcida com o clube esse amor com o clube essa dedicação essa alegria de contribuir com o clube eu acho que ficou marcante isso pra mim no ano passado a torcida do Cruzeiro e acho que isso é interessante também porque a gente pensa nessa conjuntura o trabalho que é feito no clube pra retomar o caminho das vitórias do período do bicampeonato de 2013 2014 também da década de 90 2015 foi uma temporada que deixou pouca saudade em termos de conquistas mas que marcou também o torcedor especialmente pela recuperação e pelo engajamento da torcida nessa recuperação e aí eu fico pensando também especialmente pra gente falar um pouco sobre o trabalho que você desenvolve hoje no clube na base o João Gabriel que é o nosso os valores da base agradecer ao Toninho também que possibilitou esse contato pra que você pudesse participar aqui eu te ouvi um pouco como é que você enxerga hoje você que foi formado também no clube como é que você enxerga esse processo de base do Cruzeiro de formação esses garotos a torcida pode ter esperança em alguns desses valores como é que você avalia a atual situação da base do Cruzeiro eu cheguei no Cruzeiro em 1985 pra fazer teste no barro preto cheguei com um par de roupa um par de chuteira um par de sapato meu pai me trouxe e de 1985 pra 2016 nós temos quantos anos muitos anos então eu peguei a ascensão do Cruzeiro em todos todos os setores do clube a gente chegou ali eu lembro que eu cheguei o patrocinador do Cruzeiro era Topper aquele calção todo amarrotado camisa pegava cá no pescoço meião lá no tornozelo não tinha atadura não tinha nada alimentação ruim concentração pra gente morar terrível situação realmente crítica e o Cruzeiro começou a evoluir com então o presidente Benito Massi começou um trabalho excelente começou a sanear o Cruzeiro a formar boas equipes e eu participei dessa evolução toda depois o Cruzeiro construiu a toquinha que a gente ficou na toca onde a gente já melhorou muito a situação e hoje não é diferente o trabalho que o Cruzeiro faz hoje está entre se eu não me engano as três melhores equipes do Brasil eu tiro São Paulo Atlético Planaraense e nós o São Paulo está muito na frente nossa ainda São Paulo realmente é um clube que investe muito na base Atlético Planaraense também e hoje o Cruzeiro é uma potência aqui também ideias novas diretores novos está falando o Toninho é um é um moço que ama o Cruzeiro é um rapaz que você vê o Cruzeiro no rosto dele e um cara com ideias novas também ideias de transformação de melhorias então isso é muito gratificante para a gente estar trabalhando ali e o que a gente pode falar cara que tem toda a estrutura para se formar e atleta muitas vezes a gente aposta em alguns principalmente na base e de repente aparecem outros é que vão dar certo então essa questão de nomes é claro que igual você falou do João Anderson do Caio são jogadores que foram contratar são jogadores que já tem um já tem um currículo vim já mais avançado que os outros meninos o João inclusive está começando a trabalhar agora essa semana com a gente o Caio também teve alguns problemas no início começou a jogar agora no final do Brasileiro duas ou três partidas só então ainda é muito pouco para a gente avaliá-los já que eles chegaram de fora mas são jogadores que vão ter fio muito bom e muito bem comentado principalmente pessoal que trouxe então é trabalhar esses meninos para tentar ajudar eles a chegar no profissional jogadores que tem um perfil muito bom jogadores que realmente tem uma capacidade técnica boa e que eu tenho certeza de que eles com um tempinho aí preparando ali se tiver uma oportunidade eu acho que eles vão poder ajudar o Cruzeiro aí em algumas situações e como eu te falei muitas vezes a gente não aposta num garoto na base e ele acaba chegando eu te falo do Mike Vinícius Araújo o Wallace o próprio Lucas Silva eram jogadores que quando eu cheguei na base eles não tinham uma descrição assim para chegar no profissional assim do nível que chegava e acabou aí faltando seis meses para subir profissional fizemos um trabalho com o Cristão Brasileiro lá no Sul eles foram muito bem tiveram a oportunidade de se firmar na equipe do Cruzeiro e foram vendidos o Lucas o Wallace o Zagueiro ficou o Alisson ficou o Vinícius Araújo ficou o Mike o Mike também fez dois campeonatos brasileiros maravilhosos jogou muito bem na última partida agora então muitas vezes a gente não aposta no menino às vezes em algumas promessas e acaba alguns meninos que muitas vezes não é falado não é comentado e acaba chegando o profissional e jogando então porque craque eu costumo falar que craque são muito poucos você pode contar no dedo quem é craque no futebol brasileiro poucos você tirar um ou dois estou falando craque mesmo de verdade acho que a palavra craque hoje ela ficou muito fácil porque muitas vezes o menino surge ah é craque não não craque para mim é Ronaldinho fenômeno é Tostão Nico de seu lobby são atletas que conquistaram tudo que disputaram atletas que permaneceu seis a dez anos jogando em alto nível né então pra mim craque é diferenciado então craque hoje no cruzeiro cara a gente não tem nós temos bons atletas que podem de repente ter uma oportunidade no cruzeiro e chegar e jogar bem como eu acho a equipe do cruzeiro hoje não tem um craque tem bons jogadores nível bom tecnicamente mas não tem aquele cara que decide não tem aquele cara que é o fera pra mim é como a gente teve em bons tempos né eu pra mim eu consegui jogar com alguns jogadores Boiadeiro Renato Gaúcho Luizinho né jogadores pra mim que eu considero craques né Tony Cerezo jogou também o Eder eu joguei lá no Palmeiras com o Rivaldo jogadores que decidiam e que permaneceu 10, 15 anos de carreira num nível muito alto então isso pra mim é até legal porque a gente conscientiza esses meninos e pra chegar num nível muito alto eles tem que trabalhar muito tem que ter o pé no chão claro que a vaidade aflora né nessa questão de jogar no cruzeiro tá na base ali mas a gente consegue direcionar esses meninos aí pra conseguir chegar no objetivo deles é sério sem sobra de dúvida esse trabalho é fundamental e a participação de jogadores ex-atletas que tiveram essa trajetória acaba sendo um exemplo muito forte de auxílio pra esses garotos né Exatamente principalmente por essa questão da gente estar ali com eles eles respeitam muito a gente por ter tido essa história também por ter tido praticado aquilo que eles estão tentando praticar hoje então é o que a gente passa pra eles tentam assimilar e isso é importante isso é gratificante também porque a gente pega às vezes um menino igual o Mike que estava desanimado lá e a gente conseguiu injetar o entusiasmo nele conseguiu injetar certas situações que ele acabou pegando e dando certo no profissional né o próprio Vinícius Araújo o Alice então a gente vê o resultado desse trabalho de conversa de explicações de certas situações eles acabam pegando e dando certo eu não digo que é o manual né porque senão seria muito fácil né pra chegar ao profissional mas são algumas dicas que a gente viveu ali 15, 20 anos que vai ajudar os garotos a chegar no nível de profissional e falando de estrutura do cruzeiro cara acabando de completar aí pra mim cara uma estrutura invejável eu até brinco muito com os meninos né porque hoje toca da raposa lá tem almoço tem três tipos de carne tem suco à vontade tem lanche tem fruta toda hora né tem academia tem lugar bom de morar e na minha época nós não tínhamos nem gelo né pra pra adicionar na água né então são épocas diferentes é ovo crescimento do clube né não por falta de interesse do clube mas um processo normal aí de estruturação e hoje cara eu vou te falar com a informação com os jogos que os meninos tem quase todos os jogos televisionados torneios viagem pra fora os meninos estão com a faca e o queijo na mão né tem que aproveitar toda a oportunidade e com os salários maravilhosos que tem ainda hoje né falo com eles poxa vocês não querem ganhar isso não o Mike o Vinícius Araújo o Alex tava lá ó três anos lá ganhando tanto hoje tá ganhando tanto três anos você pode mudar sua vida então hoje o clube do Cruzeiro oferece tudo isso pra esses atletas né e a questão também hoje a Toca da Raposa tem uma escola lá dentro da Toca da Raposa né é tem curso de inglês pros atletas né então a gente tá preocupado também com a formação do homem lá dentro não só do atleta né é muito fácil eu acho que principalmente a gente fala muito com os atletas na questão do estúdio de repente dá certo no futebol ou dando certo no futebol você já sai com uma mentalidade com 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 curso ali já formado pra dar seguimento na carreira né não pode perder tempo então eu acho que esse lado aí do ser humano que o Cruzeiro valoriza também é se eu não me engano é até igual a questão do do atleta se é conseguir um contrato profissional sério aproveitando a oportunidade então a gente tá falando de renovação no futebol de visão e planejamento acerca dos jovens a realidade do futebol brasileiro ela é muito distante de 20 anos atrás quando o Brasil brigava em alto nível com qualquer seleção do mundo e era referência no futebol hoje o nosso futebol é pós principalmente pós 7x1 pós Copa do Mundo do Brasil ele ele perdeu muito essa referência você acha que a perda dessa referência é justamente o por deixar valores que que a gente prezava tanto de lado que era a técnica que era a habilidade e principalmente que era jogar a bola por por prazer e e a pessoa deixar deixar o dinheiro muitas vezes superar essa 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 habilidade essa técnica eu acho que existem duas situações eu brigo outro dia eu dei uma entrevista pro rapaz da Globo.com falei sobre a questão do atleta de base ele ganha ele ganha até mais do que a gente ganhava no profissional na época eu acho que isso é um mal terrível pro atleta de base porque o menino já alcança um status financeiro né tem às vezes a gente vê jogador de base aí ganhando 30, 40 mil reais né não é a questão do Cruzeiro tô falando em nível de São Paulo lá pra fora Cruzeiro já é um meio mais baixo mas tem atleta no Júlio do Cruzeiro que ganha mais do que eu quando era bicampeão da Copa do Brasil de 96 né então isso atrasa um pouquinho o processo de maturação desse garoto e a preparação de de algumas conquistas que ele já já ultrapassa na questão de conseguir no tempo certo é a gente tem uma dificuldade maior com esses garotos que eles já começam a viver algumas situações na vida que ele teria que ter com 22 anos 23 anos ele antecipa as situações aí por ter um contrato já e muitas vezes acomoda com esse contrato né isso eu acho que teria que ser revisto eu acho que teria que todos os clubes aí no Brasil colocar um parâmetro aí de conquista do atleta conforme ele fosse conquistando ele conseguiria um aumento estou falando em termos de base e limitar essa questão dos valores dos meninos na base porque eu acho muito exagerado um menino já ganhar 10 mil 7 mil reais na base muitas vezes o menino vai fazer 3 anos de contrato ele acha que a vida dele já está resolvida e é muito comum porque a maioria dos atletas não tem uma base familiar legal geralmente vem do interior como eu vim é de favela é de lugares distantes com toda dificuldade não tem aquele menino que estou ganhando 7 mil então eu vou guardar vou com minha cabeça no lugar e vou tentar ganhar 50 não tem a maioria não a maioria já começa a ganhar 7 mil aí vai lá já compra o seu carro às vezes a mãe não tem nenhuma casa a família não tem lugar de morar mas ele está com o carro zero lá indo com a toca treinar então modifica modifica essa questão um pouquinho de valorizar essa questão de profissionalismo e aí dificulta também no prosseguimento da CAI vira dele a outra situação para mim é a questão do atleta já está a maioria dos jogadores está jogando fora do país o cara é totalmente diferente você está no seu país vivendo todo dia com o torcedor ali aquele compromisso com o torcedor recebendo aquela pressão do torcedor e esse vínculo com o país essa identidade com o torcedor acho que ela é importante porque ela te traz uma cobrança que você vai ter que produzir e esses atletas de fora muitas vezes a gente vê alguns jogos da seleção mas você não vê aquela entrega do cara o cara já está resolvido financeiramente não tem interesse de conquista parece que não tem aquele interesse como na época da gente a gente viu o atleta poxa o atleta dava vida para ganhar um jogo para ter uma conquista uma copa do mundo então esses atletas por estar num nível muito alto no futebol lá fora de ganhar títulos importantes de jogar em Barcelona Real Madrid eles parecem que não almejam muito a situação eles não vivem essa questão do brasileiro desse amor desse carinho do torcedor de conquista eles não eles não têm essa intimidade com o torcedor como o torcedor sente em conquistar um título então eu acho que isso também é uma forma que deixa muito a desejar para que os resultados que estão acontecendo no futebol brasileiro e tem a questão tática você vê que mudou muito o futebol mas eu acho se o Brasil já era mudado antes desses jogadores estarem na fora às vezes o Brasil jogava no 4-4-2-5 mas superava todos os posicionamentos táticos lá de fora exatamente por esse vínculo que o atleta tinha com o torcedor hoje não hoje é muito diferente está tentando jogar igual os times lá de fora mas o que me parece é que os atletas não se entregam e não estão preparados para tanta pressão como os atletas que viviam aqui no Brasil estavam preparados então esses jogadores vão lá para fora a cultura do torcedor lá fora é muito diferente do que a cultura aqui do brasileiro que não aqui é pressão pura e queira ou não queira igual na minha época a gente acostumou com essa pressão a gente se preparava com essa pressão hoje não você vê numa final de Copa do Mundo daí o cara chorando o cara com ganhando não sei quantos milhões lá já resolvido a vida mas sentindo a pressão do torcedor aqui a gente teve muito nitidamente essa questão aí da Copa do Mundo do lado emocional então eu acho que isso também influencia muito nessa questão do desenvolvimento do futebol brasileiro hoje sem dúvidas a gente já está inclusive estendendo um pouco do horário quero te agradecer pela participação pela disposição deixa eu ouvir mais um pouco te vai abusar mais um pouquinho alguns ouvintes deixando a última pergunta aqui então vou agradecer ao Célio pela disponibilidade é sempre um prazer quando a gente recebe um ídolo aqui alguém que marcou a história do Cruzeiro os ouvintes muito satisfeitos em estar ouvindo foi recorde de audiência tivemos até um período de interrupção aqui para poder acertar o servidor mas Célio agradeço tanto pela sua participação quanto pela história que você construiu no Cruzeiro que ainda constrói agora atuando junto aos garotos da base vou te passar duas últimas perguntas vou fazer um combo de perguntas para te ouvir mais uma vez que são os dois ouvintes o Marco Fox e o Flávio Cunha uma sobre a sua história no Cruzeiro outra sobre o atual momento do Cruzeiro para que você possa se despedir da nossa audiência também dizendo um pouco das suas perspectivas de como você vê o clube o Marco Fox quer saber de você qual a sua partida inesquecível se pudesse escolher em tanto tempo de Cruzeiro o jogo mais marcante e o Flávio Cunha quer te ouvir sobre a avaliação que você faz do elenco do Cruzeiro em 2016 se dá para sonhar com alguma coisa grande ainda nessa temporada especialmente agora com a chegada de reforços como você vê o Cruzeiro nesse momento junto também claro da atual circunstância do atual momento do futebol brasileiro agradeço Célio mais uma vez a participação já deixo meu boa noite porque é uma fala também de despedida quando você retornar a gente já conduz para o encerramento do nosso debate conversando mais um pouco aqui com o Vander ainda sobre as próximas compromissas do Cruzeiro mas já vamos te liberar daqui a pouquinho depois da sua última participação agradeço boa noite está aberto esse espaço Célio muito obrigado de nada mas sempre que precisar a gente estará aqui à disposição também mas essa questão do Cruzeiro das partidas se eu falar uma partida só fica muito difícil eu costumo falar de três partidas para mim foi a do a primeira de estreia minha que foi quanto o Vasco ganhou de 1x0 é jogo de estreia então fica marcado é o início de uma carreira no profissional então a gente tem vários fatores que tem que contribuir para que as coisas dão certo é claro que eu estava preparado como eu falei com você a gente tem que estar preparado porque o futebol não avisa o momento certo que você vai ter oportunidade a gente fala para os meninos lá na base você tem que treinar você tem que se preparar mesmo às vezes sendo convocado porque muitas vezes você está no júnior aqui você vai ser convocado lá para o profissional e acaba jogando então eu estava preparado e peguei um momento difícil aqui como o Cruzeiro hoje está vivendo e acabamos jogando eu joguei bem coincidiu que a gente ganhou o jogo então são vários fatores que tem que coincidir e tem que dar certo para acontecer a questão de você às vezes ficar na equipe muitas vezes a gente vê alguns atletas que às vezes entram numa partida não vai bem entra na outra não vai bem não ganha e aquele atleta fica marcado e para mim foi diferente porque eu estava preparado eu treinava eu buscava me preparava concentrava me cuidava e realmente estava esperando uma oportunidade graças a Deus Deus me abençoou e eu fiz a minha parte graças a Deus eu consegui daquele jogo para frente me filmar na equipe do Cruzeiro como titular durante 6, 7 anos a segunda partida para mim foi a do Corinthians da Copa do Brasil em 96 até fiz um gol se eu não me engano o segundo gol e o narrador da Itatia é meu amigo parceiro da gente o Alberto Rodrigues brincava muito comigo me cobrava muito eu já estava 5, 6 anos no profissional e não conseguia fazer o gol de jeito nenhum ele brincava muito com o amigo me cobrava muito e nesse jogo eu tenho até a narração dele aqui ele até brincou falou que até que enfim o Célio Luz fez um gol então foi muito marcante foi uma vitória foi lá na independência lotada um clima maravilhoso e não poderia deixar de falar a final contra o Palmeiras que realmente foi uma coisa que a gente viu a mão de Deus sobre a vida da gente sobre a equipe nossa eu acho que presenciou aquilo que a equipe fez jus de acontecer ali naquele momento foi uma equipe muito compromissada uma equipe muito competente uma equipe muito aguerrida comprometida com o clube comprometida com nós todos do grupo e realmente não tinha outro jeito de dar outro resultado muitas pessoas não acreditavam mas nós não deixamos de acreditar no momento que a gente poderia ser campeão nós atletas com a imprensa contra com muitos torcedores já comemorando o título do Palmeiras na época lugar boate antes para fazer festa um monte de coisa mas a gente não deixou de confiar um instante conseguimos esse título então eu costumo falar que foram essas três partidas mais uma que a gente teve na Supercopa de 92 contra o River nós ganhamos de 2 a 0 aqui no Mineirão inclusive foi no dia que o Adilson lá em Buenos Aires quebrou a perna pela segunda vez nós acabamos ficando com três jogadores a menos tivemos dois expulsos faltando cinco minutos o Juízo deu dois pênaltis faltando dois minutos e acabamos classificando ainda ganhamos uns pênaltis de 5 a 4 se eu não me engano com dois batendo o último pênaltis e naquele dia os torcedores não deixaram a gente sair do estádio e quase mataram a gente quando chegamos no estádio quebrou o ônibus quase bombou o ônibus então foi uma pressão terrível como Alberto Rodrigues gosta de falar terrível mas graças a Deus a gente conseguiu também um resultado positivo lá e fomos para a final da Supercopa ganhamos uns pênaltis e falando do Cruzeiro atual hoje é uma fase de transição que o Cruzeiro já está tendo não falta esforço do Bruno Vicentino do presidente que a gente está lá quase sempre com eles a gente vê a preocupação só que pesa muito essa questão financeira hoje o país está vivendo uma crise muito grande e não só o país mas todos os clubes tem clubes aí que estão muito endividados o Cruzeiro eu estou no Cruzeiro desde 13 anos o Cruzeiro nunca atrasou um pagamento ele é muito sério nessa questão financeira e o Cruzeiro por tanta conquista tantos objetivos alcançados o Cruzeiro é acostumado a viver lá em cima e muitas vezes quando passa por uma situação assim ele é cobrado e cobrado muito os seus dirigentes são cobrados nós todos que trabalhamos lá mas eu vejo com bons olhos hoje nós temos uma diretoria com os pés no chão são pessoas novas com grandes ideias pessoas que amam o Cruzeiro eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma estrutura boa ainda esse ano a gente vai conseguir ainda fortalecer esse time e brigar por alguma situação boa mais na frente com esse time ainda tenho certeza tem pessoas brigando ali pelo Cruzeiro lutando pelo Cruzeiro a gente vê isso dia a dia ali não falta um instante um empenho para tentar resolver essa situação do Cruzeiro e ajudar a sair dessa fase de início do campeonato brasileiro é claro que a gente fica um pouco mal acostumado com essa questão de ter dois títulos brasileiros seguidos com grandes atletas mas o Cruzeiro é consciente naquilo que faz eu sei que e a gente tem visto que o pessoal não está medindo esforço ali para chegar para contratar para tentar fazer um time melhor ainda esse ano e eu tenho certeza que as coisas vão correr bem vai chegar num ponto que o torcedor vai querer novamente e a gente conta com esse apoio do torcedor de vocês acho que essa cobrança é super importante também porque caleta um instante caleta nos faz nos faz enxergar também que a gente não está acomodado não pode acomodar na questão de às vezes conseguir um título e parar de trabalhar para conseguir outro senão eu acho que o clube do tamanho do Cruzeiro tem que almejar todas as situações boas de cada competição que disputa todos os anos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar e a gente vai conseguir objetivos esse ano são momentos um pouco difíceis mas eu tenho certeza que com o trabalho que está sendo exercido lá com o pessoal que está lá a gente vai conseguir êxito esse ano ainda se Deus quiser e eu fico muito feliz por estar participando com vocês os torcedores me sinto até honrado porque é bom a gente ser lembrado de vez em quando contar umas histórias tem muita história infelizmente o tempo é um pouco curto com vocês mas a gente vai ter outras oportunidades de estar relembrando do Cruzeiro do tempo que a gente jogou do que a gente viveu aqui com o Cruzeiro um abração que Deus continue abençoando o programa de vocês prazerão estar falando com vocês uma praça pra todos os ouvintes uma boa noite que nós possamos vencer no sábado e dar uma continuidade no campeonato é isso eu te agradeço ao Célio pelo carinho pela participação pelo carinho que mostra pelo torcedor pela nossa audiência em poder contar tantos casos bacanas dessa história vencedora pelo Cruzeiro e essa projeção de uma vitória sábado seria muito interessante pro Cruzeiro arrancar no campeonato o Cruzeiro nesse momento a rodada não foi encerrada ainda o São Paulo está enfrentando o esporte está no segundo tempo 0x0 e a gente tem ainda o confronto entre Inter e Curitiba no intervalo o Internacional vai vencendo o Curitiba por 1x0 o Cruzeiro nesse momento está o 16º colocado está ali a dois pontos do esporte permanecer empatando com o São Paulo que abre a zona de rebaixamento mas o Cruzeiro vai abrir a próxima rodada o primeiro jogo da próxima rodada é Cruzeiro e Palmeiras no sábado às 19h se a rodada permanecer sim aliás mesmo que mude mas se o Cruzeiro vencer o São Paulo desculpa o Palmeiras no sábado às 19h o Cruzeiro pula para a nona colocação claro vem toda a rodada depois outros adversários vão poder passar mas uma vitória significa a possibilidade de o Cruzeiro dar um grande salto na classificação a perspectiva otimista do Sérgio partilho com ele acho que as chegadas também do Rafael Sobbs do Ramon Abila aumentam a nossa confiança a nossa expectativa de um Cruzeiro mais forte o Cruzeiro que enfrenta o Palmeiras neste sábado às 19h o Palmeiras é o líder do campeonato vem aí nos últimos cinco jogos de quatro vitórias e um empate tem 22 pontos com sete vitórias um empate somente duas derrotas marcou 21 gols sofreu 10 é parada dura missão difícil mas o Cruzeiro tem condições de superar vamos ao resultado das nossas enquetes em primeiro lugar desculpa estou pensando em ranking de cidades aqui a nossa enquete qual nota você dá para a produção do time contra a Ponte Preta aí sim primeira enquete 64% nota 7 segunda enquete o time evoluiu em relação ao jogo contra o Grêmio 55% dizendo que sim mas que evoluiu pouco tem que evoluir mais ainda terceira pergunta você gostou e aprovou a contratação de Ramon Abila 85% dizendo que sim quarta pergunta jogos com ídolos deveriam ter todo ano igual o ano passado grande maioria 69% apoiando esse projeto dizendo que sim e qual confronto mais te marcou na Copa do Brasil de 96 89% dizendo a final contra o Palmeiras agora sim ranking de cidades Belo Horizonte em primeiro lugar mais uma vez seguido por Contagem Betim Nova Lima Pedro Leopoldo Divinópolis Caeté Barão de Cocais Sabará Ribeirão das Neves João Molevade Sete Lagugas Ipatinga Goiânia Viçosa Ouro Preto Timóteo Montes Claros Varginha Ouro Preto Uberaba Três Corações Lavras Cristais Presidente Olegário Uberlândia Juiz de Fora São João Del Rey Pouso Alegre Vitória no Espírito Santo Rio de Janeiro Nova Serrana São Paulo Franca Guará Brasília Curitiba A audiência internacional hoje bastante diversificada Prova do sucesso do Célio Lúcio aqui com a gente Collum no Panamá Gloucester Fort Myers e Boston nos Estados Unidos Lisboa mais uma vez presente a galera do Paulo Bento aqui Scarborough na Inglaterra Bucaresti na Romênia e Wellington na Nova Zelândia Vander passa a palavra pra você agora já pra você dar a sua avaliação final dessa nessa rodada que inclui a vitória sobre a Ponte Preta os anúncios de Rafael Sobbs e Ramon Ávila suas perspectivas portanto pra próxima rodada e pra temporada e claro palpite pra Cruzeiro e Palmeiras sempre um prazer meu caro tá aqui debatendo com você conversando mais uma vez quero aí que você busque na sua fala final contemplar um pouco disso tudo e claro deixar o seu recado final o seu abraço pra nossa audiência um abraço meu caro e boa noite pra você salve salve João obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar da Rádio Guerreiro dos Gramados e tá presente aqui entrevistando o Célio Lúcio ídolo e que marcou a história do clube na década de 90 João com relação a evolução do time do jogo contra o Grêmio pro jogo contra a Ponte Preta destacar a evolução tática do time o time se comportou muito bem taticamente cobriu os espaços e não deu brechas pro adversário mostrar um bom futebol diferentemente da partida contra o Grêmio onde o Grêmio conseguiu se impor e o Cruzeiro não conseguiu acertar a marcação detalhe detalhes que fazem a diferença no final do jogo um ponto importante que a gente tem que analisar é a sorte infelizmente a sorte ainda manda muito no futebol assim como as flores que algumas dassem pra celebrar o nascimento pra celebrar a vitória outras vão pro velório vão pro enterro então o Cruzeiro contra a Ponte Preta ontem contou muito com a sorte então eu acho que as coisas mudaram de lado e destacando também a sinergia de esforços da diretoria em contratar o Rafael Sobs e o Ramon Abla contratação essa do Ramon que era pretendida por vários clubes entre eles o Boca São Paulo Corinthians até o nosso rival que chegou a sondar o jogador mas que preferiu vir pro maior de Minas teve a oportunidade então de vestir a camisa de cinco estrelas outro ponto importante João que a gente tem que destacar que o Cruzeiro não vai ficar só nessas duas contratações não Bruno já deu detalhes que tem negociações em andamento e que o Cruzeiro não vai deixar essa janela do meio do lanto só pra essas duas contratações ainda está em pauta o Nilmar e o Cruzeiro estuda trazer dois laterais um pra cada lateral ponto importante porque precisamos reforçar o elenco mas o ponto mais importante ainda é o retorno de quem estava no departamento médico Teder Manuel Marcos Vinicius vão ganhar a produção dos jogos em breve e podem ajudar o Cruzeiro ainda mais nesse campeonato brasileiro isso é um fator prepoderante pro Cruzeiro continuar crescendo na tabela continuar subindo na tabela do campeonato brasileiro não sei se dá pra gente brigar por título ainda o campeonato apesar de estar caminhando para a 12ª rodada não sei se dá vamos ter que brigar com pontuação em cima jogo a jogo mas com esse elenco dá pra gente poder beliscar a Copa do Brasil aí mas o Paulo Bento vai ter muito trabalho ainda pra poder acertar o time pra poder conseguir chegar no seu objetivo falando do jogo contra o Palmeiras o Palmeiras é nosso freguês né então vamos crescer pra cima dele porque sempre que o Palmeiras tava com um baita time que veio aqui no Mineirão sempre tomou sacode então vamos aproveitar a oportunidade crescer pra cima dos porcos e mostrar o futebol que a gente tem ainda com essa camisa estrelada agradecer os ouvintes que estão participando que estão participando com a gente aqui na rádio e mais uma vez agradecer ao Série Lúcio pelo apoio pela força pelas histórias que ele passou pra gente aqui é indescritível ter um ídolo ter uma referência no futebol como o Série Lúcio foi pra gente aqui sem 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 ficar emocionado então agradeço mais uma vez ao portal e deixo um abraço a todos os ouvintes e nação sábado é pra ir ao campo é pra apoiar o time agora é a hora de crescer a diretoria tá fazendo a parte dela contratando reformas então nós temos que fazer a nossa parte assim como o Série Lúcio falou ir a campo apoiar o time e fazer a diferença mais uma vez nas arquibancadas ser o décimo terceiro jogador décimo quarto décimo quinto ser a vibração que o jogador precisa dentro de campo nós temos que porrar o time com a nossa garganta fazer a diferença beleza fique com Deus um abraço a todos isso aí Wander obrigado mais uma vez sempre um prazer falando sobre Cruzeiro e Palmeiras lembramos aqui da final da Copa do Brasil de 96 e pra muita gente Cruzeiro não tinha chance o Cruzeiro foi lá e fez acontecer esse sábado vai ser mais uma página heróica imortal Cruzeiro iniciando a sua arrancada antes ainda antes ainda das estreias do Ramon Hable e do Rafael Sobbs mas um Cruzeiro forte aí a gente espera no sábado pra poder superar o Palmeiras e quem sabe ingressar já na metade de cima da classificação vamos pra nona colocação se vencermos naquele momento a rodada vai acontecer algumas posições a gente deve perder mas vamos ficar cercando os adversários pra subir o máximo possível e buscar aí objetivos ainda maiores nessa temporada acho que é o importante o fundamental que a gente possa dizer a Juzeiro tá dizendo que a gente agora tá no rumo certo essas são nossas luzes no fim do túnel o Daniel Damasio tá dizendo como tudo na vida tem lado bom e lado ruim o bom é que contratamos o ruim que estamos contratando no fim de junho e questiona o planejamento Daniel agora acho que isso é o de menos as críticas ao planejamento foram feitas e o planejamento foi equivocado até junho agora parece que é o momento de fechar de acreditar que um novo planejamento vai acontecer um novo ciclo vitorioso se iniciando com o Paulo Bento e de fechar com esse grupo eu lembro que ganhamos em debate maior ao vivo toda segunda-feira às 21 horas e ele também é gravado então se você perdeu uma parte e quiser indicar para alguém é só acessar no dia seguinte os programas já que na quinta-feira quando o Cruzeiro atua no meio de semana tem edição especial também às 21 horas como hoje se você perdeu uma parte e quiser indicar para alguém é só acessar no dia seguinte os programas a rádio.guerreiro.com.br vai estar lá disponível a gravação do programa como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate realizados nesta temporada 2016 em mais de três anos de Guerreiros em Debate muita coisa já feita aqui no Guerreiro dos Gramados sábado em Tampos em Palmeiras às 19 horas a gente deixa a nossa lembrança porque tem pré-jogo tem cobertura em tempo real no Twitter no Facebook do Guerreiro dos Gramados tem pós-jogo tem colunas diárias muita informação saindo sobre o Cruzeiro no Guerreiro dos Gramados nossa torcida nossa força eu me despeço por aqui deixo meu boa noite convido vocês a seguir acompanhando todo o nosso conteúdo segunda-feira 21 horas mais um Guerreiros em Debate a gente te aguarda lá até a próxima pessoal Guerreiros em Debate